Muita gente aproveitou o feriado prolongado para viajar. E para garantir fluxo tranquilo e evitar acidentes, o Batalhão de Polícia Rodoviária reforçou a fiscalização nas estradas. Pouco movimento nas rodovias estaduais. E mais uma vez, a atenção deve aumentar nas estradas por causa do feriado prolongado. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual, Major Dene Ricardo, conta que o BPRV vai repetir a mesma fiscalização que aconteceu no feriado passado da Semana Santa. Vamos fiscalizar de forma constante e intensiva nas rodovias de maior fluxo de condutores. Então nós elencamos nesse período as áreas litorâneas e a Rota do Sertão como pontos a serem visitados. Nós vamos fiscalizar a situação geral do veículo, verificar a questão documental, fazer uma revista pessoal também nos condutores, bem como verificando a utilização do álcool, fazer o teste do etilômetro para verificar se existe algum abuso na utilização do álcool. A ação vai ser feita através de blitz itinerante sem um ponto fixo, na intenção de abordar a maior quantidade de veículos. Para isso, o comandante fala sobre o efetivo policial. Nosso efetivo estará dispondo de 20 homens, que estarão distribuídos em 5 viaturas. Nós temos também um guincho e um boiadeiro que vai fazer o percurso nessas áreas. Vamos fiscalizar também os ônibus, verificar os veículos e principalmente, o nosso objetivo principal é evitar acidentes. Então, fiscalizando, o condutor vai se sentir mais compelido a respeitar as leis de trânsito.